Fazer o que? Se a bunda dela foi feita pra tomar tapa Fazer o que? Se a bunda dela foi feita pra tomar tapa Ela gosta do escafajeste que é no prédio É só botada, é só botada É só balão, só catucada, botada nessa malvada É só balão, só catucada, botada nessa malvada Fazer o que? Se a bunda dela foi feita pra tomar tapa É só balão, só catucada, só tapão nessa malvada É só balão, só catucada, só tapão nessa malvada Ela gosta de salience, botada com violência Penetração intensa deixa ela bem feliz Se envolver com o envolvido que é tudo que ela queria Hoje senta todo dia, nós é puto raiz É só balão, só catucada, só tapão nessa malvada É só balão, só catucada, só tapão nessa malvada É só balão, só catucada, só tapão nessa malvada É só balão, só catucada, só tapão nessa malvada DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Danzinho tá tocando Fazer o que? Se a bunda dela foi feita pra tomar tapa Ela gosta desse piquezinho, é só botada É só balão, só catucada, botada nessa malvada É só balão, só catucada, botada nessa malvada Fazer o que? Se a bunda dela foi feita pra tomar tapa É só balão, só catucada, só tapão nessa malvada É só balão, só catucada, só tapão nessa malvada Ela gosta de salience, botada com violência Penetração intensa deixa ela bem feliz Se envolver com o envolvido que é tudo que ela queria Hoje senta todo dia, pois é puto raio Só balão, só catucada, só tapão nessa malvada É só balão, só catucada, só tapão nessa malvada DJ Danzinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Danzinho tá tocando Ai, 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 ai Ai, ai, ai